Alegre ou triste Com aquilo que tenho Com muitos amigos Tocando violão Levar alegria É a nossa missão Ver os meus amigos Na presença de Deus É a nossa alegria Na missão que nos deu Num rosto provado Numa lágrima rolar Pode ter a certeza Que Deus vai te ajudar Reunião de jovens Muitas mocidades Deus ama a todos Não olhe a idade Tem que ser humilde Saber perdoar Perder no presente No futuro ganhar Ver os meus amigos Na presença de Deus É a nossa alegria É a nossa alegria Na missão que nos deu Num rosto provado Numa lágrima rolar Pode ter a certeza Que Deus vai te ajudar Ser homem de Deus Ser um instrumento O dom é gerado No sofrimento Compro o teu desejo Nesta oração Em toda a sua vida Te darei Te darei a porção Ver os meus amigos Na presença de Deus É a nossa alegria Na missão que nos deu Num rosto provado Numa lágrima rolar Numa lágrima rolar Vou te ter a certeza Que Deus vai te ajudar Ver os meus amigos Ver os meus amigos Na presença de Deus É a nossa alegria Na missão Na missão que nos deu Na missão que nos deu Numa lágrima rolar É a nossa alegria É a nossa alegria Numa lágrima rolar